Olá, seguidores! Ai, gente, eu tô tão feliz. Chegou os meus produtos, olha, da Acer, produtos químicos, que eu comprei uns produtinhos aqui. Vamos abrir aqui, pra me estar mostrando pra vocês. Gente, eu comprei um monte de coisinhas. Comprei duas, pra nós estarmos fazendo sabão. Um metaciricato de sódio. Essa aqui eu comprei uma calva virgem, que é pra mim estar fazendo uma calda bordalese pra passar nas orquídeas, com outros fungos. Aqui, a barrilha leve. Gente, a barrilha leve é o mesmo carbonato de sódio, tá? Gente, é super em conta, um quilo, tá? Então, assim, eu comprei esses produtos, gente, pra fazer uns... Pra nós estarmos fazendo uns produtos melhores, pra nós estarmos utilizando, tá? Tem umas receitinhas aí. Ó, e esse é o bicarbonato de sódio também, um quilo, super em conta. Aí, aqui vem os produtos Amida 90, que é pra gente estar fazendo. Esse aqui é usado em todos os produtos, né? Os produtos que eu vou estar aí passando pra vocês. O álcool de cereais, bastante coisinha, né, gente? Essência Homo Progress, pra tá fazendo um sabão líquido, pra lavar roupa. Aqui tem o ácido sulfônico, 90%. Tudo da ácea. Óleo de rícino, que é o óleo de mamona. Espeçante, pra detergente. E a amida 60. E a essência Conforte original. E o Lauril, 27%. Então, assim, gente, esses são os produtos que eu comprei pras nossas novas receitas. Quando eu ficar melhor, aí eu vou estar fazendo umas receitas pra nós com esses produtos, tá? Beijão a todos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!